Hoje nós iremos falar sobre a anatomia de superfície dos membros inferiores. Como essa aula está dividida? Primeiro nós iremos falar sobre as faixas dos compartimentos, depois sobre a região glútea e coxa, depois sobre o joelho, a fosfoclitea e a perna, e termina a aula com o tornozelo e o pé. A divisão da aula é a mesma que nós vimos nos membros superiores. Começamos com os ossos, depois vemos os músculos, e depois nós vemos como esses pontos de referência vão ser importantes para localizar nervos e vasos. Começando pelas faixas e pelos compartimentos, a fáscia, a fáscia muscular, ela nada mais é do que tecido conjuntivo denso, que vai revestir os músculos. Então os músculos, eles estão revestidos aqui, nesse caso é a fáscia da perna que nós estamos vendo, é só um exemplo, mas nós temos fáscia na perna, fáscia na coxa, fáscia no pé. Essa fáscia, ela vai revestir o músculo cernamente, paralelamente à pele, então profundamente à pele, a tela subcutânea, nós encontramos a fáscia muscular aqui, e essa fáscia, ela envia septos intermusculares que vão dividir os músculos em compartimentos. Então nós temos o compartimento posterior, no caso da perna, o compartimento lateral, e o compartimento anterior. Na coxa, nós dizemos que nós temos a fáscia lata, na perna a fáscia crural, crural que vem do latim, e aí crural significa perna, então fáscia crural nada mais é do que fáscia da perna. E fáscia dorsal e fáscia plantar, nós vamos encontrar no pé. A fáscia lata, que nós conseguimos ver em verde, a sua parte mais proximal, ela vai sofrer um espessamento na parte lateral que vai dar origem ao trato iliotibial. O trato iliotibial, ele vai desde a cristeríaca até o cônjulo lateral da tíbia. Aqui nós conseguimos perceber o músculo tensor da fáscia lata que vai se inserir no trato iliotibial. Quanto aos compartimentos, a coxa possui três compartimentos e a perna também possui três compartimentos. Aqui nós conseguimos ver a espinha ilícã anterior superior, aqui o ligamento inguinal, aqui a linha de holding, que vai ser o limite entre a fáscia de escarpa, do abdome, e a fáscia lata da coxa. Nós vemos depois o compartimento anterior da coxa, o compartimento medial, o compartimento posterior, a gente vai ver na próxima imagem. Nós conseguimos ver aqui o compartimento posterior da perna. Então aqui, olha só, compartimento glúteo, o trato iliotibial, compartimento anterior da coxa, compartimento posterior da coxa. Faltou o compartimento medial, que a gente viu na outra imagem. A perna, três compartimentos também, nós temos o compartimento posterior da perna, o compartimento lateral da perna, o compartimento anterior da perna. E para fechar, no dorso do pé, eu tenho o compartimento dorsal do pé. Na planta do pé, eu vou ter o compartimento interócio, mais central e intermédio, o compartimento central, o compartimento lateral, e o compartimento medial. Falando sobre a região glútea e a coxa, nós temos, e começando pelos forames isquiáticos, nós temos que, se imaginarmos uma linha entre a espinha ilícã, a pós-sere superior, e o tubo isquiático, nós temos três pontos de referência para encontrar os forames, os forames isquiáticos. O forame isquiático maior, que a gente consegue perceber aqui nessa imagem, ele é dividido pelo músculo piriforme, em compartimentos suprapiriforme, e infrapiriforme. Pegando essa linha imaginária, entre a espinha ilícã, a pós-sere superior, e o tubo isquiático, se eu pegar um terço dessa linha, eu vejo o compartimento suprapiriforme. Se eu pegar no ponto médio dessa linha, eu vejo o compartimento infrapiriforme, mas ainda do forame isquiático maior. E se eu pegar dois terços dessa linha, aí sim, eu vejo o forame isquiático menor. Quais são as estruturas, e como esses forames vão conectar diferentes regiões do corpo? O forame isquiático maior, ele conecta a pelve com a região glútea. No compartimento suprapiriforme, nós vamos ter vasos glúteos superiores, nervos glúteos superiores. No compartimento infrapiriforme, nós vamos ter vasos glúteos inferiores, nervo glúteo inferior, o nervo isquiático, o nervo cutâneo posterior da coxa, nervo para o músculo quadrado da coxa, nervo para o músculo obturatório interno, e por fim, o nervo pudendo, e os vasos pudendos internos, que também irão passar pelo forame isquiático menor. Então, nós vemos aqui as diferentes estruturas, as diferentes comunicações que esses forames vão fazer. O forame isquiático menor, ele conecta o períneo com a região glútea. Falando sobre um cenário de injeção intramuscular, que diversas vezes a gente precisa realizar, tem dois métodos para localizar a região segura para fazer essa injeção. E veja só, aqui eu tenho diversas estruturas passando, eu tenho o nervo isquiático, eu tenho o nervo glúteo inferior, o nervo glúteo superior, então você não quer, num cenário de injeção intramuscular, pegar alguma dessas estruturas. O primeiro método, você imagina uma linha vertical, passando por um ponto mais alto da crista helíaca, e imagina uma linha horizontal, que vai passar pelo ponto médio dessa outra linha que a gente imaginou, e aqui pelo sacro, sem um ponto de referência. O importante é passar pelo ponto médio dessa linha vertical. Então, imaginando essas duas linhas, eu separo em quatro quadrantes, o quadrante superlateral, é onde é mais seguro eu fazer essa injeção intramuscular. O segundo método, eu pego a mesma coisa, imagino uma linha vertical, passando pelo ponto mais alto da crista helíaca, e eu imagino uma linha conectando a espinha helíaca póster superior e o trocânter maior do fêmur. Imaginando essa linha diagonal aqui, eu imagino o cruzamento dela com a linha vertical que passa para o ponto mais alto da crista helíaca e olho para o compartimento supralateral. Aí sim, superior e lateralmente, eu tenho a região mais segura para fazer a injeção intramuscular. Falando sobre o fêmur, tem duas estruturas, três estruturas na verdade, facilmente palpáveis no fêmur e muito importante de serem conhecidas. Primeiro, o trocânter maior, aqui mais proximal, e os cônjulos femorais, o cônjulo lateral e o cônjulo medial. Os cônjulos, eles são mais facilmente palpáveis quando o joelho está em flexão. Mas no trocânter maior, o que é importante é saber a conexão e o alinhamento do trocânter maior com o tubérculo público. Então, aqui a gente tem uma linha entre o trocânter maior e o tubérculo público. Se eu tenho alguma fratura do colo do fêmur, ela pode ocorrer de diversas maneiras. A pessoa pode cair em cima do trocânter maior após uma queda de bicicleta, às vezes uma queda do idoso. Mas o importante é pensar que depois de uma fratura do colo do fêmur, nós temos o pé em rotação lateral, em rotação externa. Então, o pé nessa posição, ele é muito indicativo de uma fratura do colo do fêmur. Mas, claro, existem diagnósticos diferenciais, precisam ser estudados. Mas a fratura do colo do fêmur, quando nós temos uma fratura do colo do fêmur, o pé fica em rotação externa. A patela é facilmente palpável. Ela vai ter aqui, ela vai se conectar com o quadríceps femoral pelo ligamento do quadríceps femoral e aqui com a tuberosidade da tíbia por meio do ligamento da patela. E quando nós vamos fazer, testar o reflexo patelar, que vai avaliar as raízes espunhares de L2, L3 e L4, vai avaliar o nervo femoral principalmente, nós temos a percussão aqui no ligamento da patela. A articulação do quadril, ela pode ter como referência dois pontos. Logo abaixo do ligamento inguinal, então se você pensar aqui o ligamento inguinal indo desde a espinha helíaca anterior superior até o tubérculo público, logo abaixo do ligamento inguinal, eu vou ter, do ponto médio do ligamento inguinal, na verdade, eu vou ter a articulação do quadril. Agora, se você imaginar de 2 a 4 centímetros superiormente ao ponto médio da linha entre o trocante maior e o tubérculo público, então essa linha aqui nós já tínhamos visto, existe esse alinhamento entre o trocante maior e o tubérculo público, se você imaginar o ponto médio dessa linha, 2 a 4 centímetros superiormente, eu vou ter a articulação do quadril. Então esses dois pontos de referência são importantes para nós encontrarmos essa articulação. Falando sobre os músculos da região glútea, aqui eu tenho o glúteo máximo, aqui o glúteo médio e aqui o glúteo mínimo. Se eu tiver alguma lesão desses músculos, algum comprometimento do nervo glúteo superior, eu posso ter o sinal de Trendelenburg. O que acontece nesse sinal? A pessoa vai se apoiar em uma perna aqui, vai se apoiar do lado que está afetado e a pelve vai cair para o lado contralateral, para o lado que não está afetado, porque esses músculos aqui eles pararam de funcionar, pararam de estabilizar a articulação. Então, por causa disso, a pelve fica caída. Normalmente, como esses músculos estão funcionando, eu tenho uma estabilização da pelve e as cristas ilíacas elas ficam alinhadas. No sinal de Trendelenburg isso não vai acontecer. A pelve fica caída para o lado contralateral, a lesão. Falando sobre o piriforme, ele vai estar a 2 quintos inferior à linha entre espinha ilíaca posta superior e o túber esquiático. Então, pensar naquela linha imaginária, 1 terço eu tenho o compartimento supra-piriforme, ponto médio e infra, 2 terços o forame esquiático menor, 2 quintos eu tenho o músculo piriforme. O obturatório interno ele está a 5 centímetros superior ao túber esquiático, então posso usar o túber esquiático como referência para encontrar o obturatório interno e ele é rodeado pelo gêmeo superior e pelo gêmeo inferior e o quadrado da coxa que vai estar entre o trocanter maior e o túber esquiático. Então, de fácil localização, são esses rotadores laterais da coxa, mas eles são músculos profundos, claro que nem sempre a gente vai conseguir pensar neles na anatomia de superfície. Quando a gente pensa no compartimento posterior da coxa, femoral posterior, nós temos o bíceps femoral, lateralmente, com a sua cabeça longa, mais medial, e sua cabeça curta, mais lateral, o semitendíneo, mais superficial, e o semimembranácio, mais profundo, mas o tendão de ambos pode ser palpável aqui na parte medial e superior da fossa poplite. Quanto aos músculos do compartimento medial da coxa, nós temos o adutor longo, que vai desde o pubis até o terço médio do corpo do fêmur, então nós temos aqui o adutor longo, o adutor magno, que ele está aqui em roxo, talvez esteja difícil de ver, mas esse músculo aqui, então, é o maior músculo do compartimento medial, ele vai desde o túber esquiático até o fêmur pós-teromedial, então ele pega boa parte do fêmur aqui, e ele tem o iato tendíneo, que vai ser o ponto de transição entre a artéria femoral e a artéria pulpitia. O adutor curto, que vai desde o pubis até o terço superior do fêmur, a gente consegue ver ele aqui, acima do adutor longo, superiormente ao adutor longo, e o músculo graço, que vai desde o pubis até a tíbia proximal e medial. O tensor da face lata, agora pensando no compartimento anterior da coxa, ele pode ser visto aqui, ele pode ser, por meio, pensando no tensor da face lata, e no sartório, esse ato entre os dois músculos pode ser útil para fazer uma abordagem cirúrgica anterior ao quadril, entre o tensor da face lata. E o sartório, a gente pode fazer uma abordagem cirúrgica aqui. Mas é importante pensar no nervo que passa nessa região, que é o nervo cutâneo lateral da coxa. Então, se for fazer alguma abordagem cirúrgica nessa região, é importante se atentar ao nervo cutâneo lateral da coxa. O sartório, ele vai marcar a posição tanto da artéria quanto do nervo femoral no terço médio da coxa. Então, aqui, aproximadamente, a gente pode ter, a gente vai encontrar nervo femoral e artéria femoral. Então, pensar o sartório como ponto de localização para essas duas estruturas. E, claro, o quadríceps femoral. Nós temos o vasto lateral, o vasto medial, o reto femoral e o vasto intermédio, profundamente, é o reto femoral. Ambos convergindo aqui para o ligamento do quadríceps femoral. Quanto ao triângulo femoral, quais são os limites dessa estrutura? Então, o triângulo femoral, a gente encontra, aproximadamente, na região da coxa. Ele vai estar aqui. Entre o ligamento inguinal, que é o limite superior, a borda medial do sartório e a borda lateral do adutor longo. Essas três estruturas vão delimitar o trícono femoral, o triângulo femoral. A primeira estrutura que nós temos aqui é a artéria femoral. Ela vai passar, posteriormente, ao ponto médio do ligamento inguinal. Então, a gente pode pensar aqui no ligamento inguinal, entre espinha e lica, antro superior e o tubéculo público. Pensa no ligamento inguinal. Do ponto médio do ligamento inguinal, nós vamos ter passando a artéria femoral. O nervo femoral vai estar um centímetro lateral, a essa estrutura. Então, um centímetro lateral artéria femoral, eu tenho o nervo femoral. E aí, um centímetro medial artéria femoral, eu vou encontrar a veia femoral. Essa veia é muito importante para a gente ter acesso ao lado direito do coração. Então, a gente faz uma canulação aqui nessa veia, vai acendendo, passa a veia cava inferior, até, então, a gente chegar no coração direito. Importante ponto, importante referência à veia femoral para fazer esse procedimento. Os linfonodos inguinais profundos, a gente consegue ver medial a veia femoral aqui. Então, medialmente a veia femoral, nós temos os linfonodos inguinais profundos. E a veia safena magna, que acaba desembocando na veia femoral, passando pelo hiato safeno, ela vai correr no teto do triângulo femoral. E também, junto à veia safena magna, na sua parte mais proximal, nós encontramos os linfonodos inguinais superficiais distais. Os linfonodos inguinais superficiais proximais, a gente encontra aqui, próximo ao ligamento inguinal, na parte mais superior do trígono femoral. E a artéria femoral profunda, que nós não conseguimos ver aqui nessa imagem, mas ela vai ser um ramo da artéria femoral. A artéria femoral, ela lança a artéria femoral profunda de 3 a 5 centímetros inferiormente ao ligamento inguinal. Então, a gente tem aqui o ligamento inguinal, ponto médio do ligamento inguinal, a gente encontra a artéria femoral, de 3 a 5 centímetros, inferiormente, eu tenho a artéria femoral profunda. Na coarquitação da aorta, nós podemos utilizar o pulso femoral como uma referência para pensar nesse diagnóstico. Claro que não pode ser feito apenas com esse achado, mas já auxilia muito a pensar em um diagnóstico diferencial e a pensar em coarquitação da aorta. O que acontece? Se você tiver um estreitamento da aorta após a subclávia esquerda, você vai ter um estreitamento, menos sangue vai estar chegando nos membros inferiores e por isso, o pulso femoral vai estar atrasado, às vezes ele vai estar menos intenso do que o pulso radial. Então, a partir desse achado, a partir desse raciocínio raciocínio fisiopatológico, então você tem o estreitamento da aorta, vai chegar menos sangue, então vai demorar a chegar esse sangue também nos membros inferiores, o pulso femoral vai estar atrasado em relação ao pulso radial. Então, isso pode ser útil e aí a gente faz a parrupação do pulso femoral justamente aqui no trigono femoral utilizando o ponto médio do ligamento inguinal como ponto de referência. Quais são os principais nervos da região da coxa? Nós vamos ter o cutâneo lateral da coxa, saindo aqui profundamente o ligamento inguinal na sua parte mais lateral, o nervo femoral, saindo próximo à artéria femoral, o nervo obturatório que é o nervo mais profundo, vem do compartimento, ele vai fazer a elevação do compartimento medial da perna e o nervo safeno que é o único nervo, o único ramo do nervo femoral que vai em direção à perna. Aqui na parte posterior nós temos o nervo isquiático saindo do compartimento infrapiriforme do forame isquiático maior, o nervo cutâneo posterior da coxa que corre paralelamente ao nervo isquiático e aí a bifurcação do nervo isquiático em nervo tibial e nervo fibular comum. Falando sobre o joelho, a fossa poplite e a perna, começando pela tíbia. A tíbia também nós teremos os cônjulos que vão se articular com os cônjulos do fêmur. Os cônjulos da tíbia eles são palpáveis na margem do joelho, então é de fácil palpação tanto o cônjulo lateral quanto o cônjulo medial. A tuberosidade da tíbia que vai ser alinhada ao ligamento patelar, o ligamento patelar vai se inserir na tuberosidade da tíbia. O tubérculo de GERD que é onde nós vamos ter inserção do trato hílio tibial. Então às vezes você pode fazer uma palpação dessa região o paciente pode dilatar alguma dor pode ser que haja uma síndrome do trato hílio tibial. Na borda medial da tíbia nós temos que ela é completamente palpável. Você pode palpar a borda medial da tíbia facilmente em toda a sua extensão. Se nós tivermos alguma dor na tuberosidade tibial que é essa parte aqui mais anterior e proximal alguma dor nessa região pode ser um indicativo claro que você tem todo o histórico clínico e toda a história da doença mas pode ser um indicativo da síndrome de Osgood-Chattler. Então o paciente ele vai relatar alguma dor você vai ter uma proeminência da tuberosidade da tíbia vai estar maior do que o esperado e aí pode ser um indicativo dessa síndrome. Quanto à fíbula a cabeça da fíbula vai ser uma cabeça vai ser uma proeminência perdão redonda e palpável lateralmente. O tendão do bíceps femoral que a gente consegue perceber aqui vai ser palpável também lateralmente e bem próximo ao tendão do bíceps femoral nós encontramos o nervo fibular comum que vai circundar o colo da fíbula. Então a cabeça da fíbula o tendão do bíceps femoral serve de referência para nós encontrarmos o nervo fibular comum. O corpo da fíbula ele é palpável na sua parte mais distal aqui próximo a uma lélula lateral. Falando sobre a articulação do joelho nós temos aqui dois músculos o vasto lateral e o vasto medial lembrando que o quadríceps nós vamos ter quatro estruturas então o vasto lateral o vasto medial o vasto intermédio e o reto femoral mais anterior. Eles vão todos convergir para o tendão do quadríceps femoral que se conecta à base da patela. O ápice da patela vai se conectar ao ligamento patelar que vai até a tuberosidade tibial. Então aqui nós temos o ligamento patelar. Aqui entre os cônjulos femorais e os cônjulos da tíbia nós vamos ter os meniscos estruturas bem importantes quando a gente pensa num diagnóstico diferencial de alguma dor ou alguma lesão no joelho e por fim o ligamento colateral medial que a gente consegue ver aqui entre o fêmur e a tíbia. Quais são os tendões que vão cruzar a articulação do joelho? Então existem alguns tendões que saem lá da coxa e vão em direção à tíbia cruzando então a articulação e dando alguma estabilidade para a articulação do joelho. Os tendões mediais vão ser o tendão do semitendino que aqui a gente consegue ver pelo número 6 o tendão do grácio e o tendão do músculo sartório. Então esses três músculos vão cruzar a articulação do joelho na sua parte medial sartório, grácio e semitendino. Na sua parte lateral nós vamos ter cruzando o trato hílio-tibial aqui indicado pelo número 4 então o trato hílio-tibial cruza a articulação do joelho para ir até o tubérculo de Guedes ou o cônjulo lateral da tíbia e também nós temos o bíceps femoral aqui que vai em direção à cabeça da fíbula também cruzando a articulação do joelho também oferecendo alguma estabilidade. Quanto aos músculos do compartimento posterior nós vamos ter os gastroquinemos saindo lá do cônjulo femoral e indo em direção ao tendão do calcânio junto com o sóleo que também vai para o tendão do calcânio formando o tríceps sural. Então nós temos o gastroquinêmio medial o gastroquinêmio lateral e aqui o sóleo profundamente aos gastroquinêmios. O tendão do calcânio ele vai servir para verificação do reflexo acleu que avalia a integridade das raízes espinhais de S1 e S2. Os músculos mais profundos nós vamos ter três o músculo tibial posterior que vai ser intermédio depois o músculo flexor longo dos dedos mais medial e o flexor longo do hálux mais lateral. Claro que depois nós vamos ter alguns cruzamentos entre esses músculos aqui por exemplo o flexor longo dos dedos cruza com o tibial posterior e aí quando nós olhamos para os tendões e estruturas entre o maleolo medial e o calcânio nós temos o músculo tibial posterior o flexor longo dos dedos depois o feixe vasco nervoso e depois o flexor longo do hálux. Só que o flexor longo dos dedos ele vai acabar cruzando com o flexor longo do hálux posteriormente para cada músculo para cada tendão em direção a sua respectiva inserção. Então aqui a gente consegue perceber um importante feixe vasco nervoso a artéria tibial posterior e o nervo tibial. A artéria tibial posterior ela pode ser facilmente palpável aqui nessa região isso é muito útil para diversos procedimentos inclusive a feria à pressão arterial. Então a feria à pressão arterial dos membros inferiores muitas vezes nós utilizamos aqui a artéria tibial posterior. Quanto à fossa pulplite e os seus limites nós vamos ter aqui superior e lateral o bíceps femoral superior e medial nós temos o semitendínio e o semimembranaço e aí inferior e lateral eu vou ter o gastroquinêmio lateral inferior e medial eu vou ter o gastroquinêmio medial. Então gastroquinêmio lateral inferior e lateral o gastroquinêmio medial no limite inferior medial. Quanto ao conteúdo nós vamos ter a artéria pulplite a veia pulplite o nervo tibial e o nervo fibular comum. Aqui nós temos uma relação de mais profundo para a superficial começando pela artéria pulplite e indo até o nervo tibial. Então a artéria pulplite ela é mais profunda que a veia que é mais profunda do que o nervo tibial. O nervo fibular comum ele vai correr aqui lateralmente na fossa pulplite. Falando sobre o cisto pulplite o cisto pulplite nada mais vai ter que uma inflamação da membrana sinovial na articulação do joelho. Ele vai gerar esse arredondamento esse inchaço característico. Ele pode ser chamado cisto de Baker também e na maioria das vezes corre de maneira assintomática mas é importante fazer o acompanhamento adequado. Quanto aos músculos do compartimento anterior nós vamos ter o músculo tibial anterior mais lateralmente o músculo estensor longo do hálux que está entre o tibial anterior e o estensor longo dos dedos e aqui claro o músculo estensor longo dos dedos que vai mandar os seus sendões para as respectivas falantes dos dedos de 2 a 5. O músculo estensor longo do hálux ele pode servir de referência para encontrar a artéria dorsal do pé a gente vai falar dela daqui a pouco e aí podemos fazer então a palpação do pulso da artéria dorsal do pé. O músculo fibular terceiro o ventre dele é de difícil identificação mas o tendão nós conseguimos encontrar aqui na parte lateral e dorsal do pé então aqui o tendão do fibular terceiro. Conta aos músculos do compartimento lateral nós vamos ter o músculo fibular longo e o músculo fibular curto aqui mais distal e mais profundo. Quanto aos retináculos nós vamos falar mais dos retináculos daqui a pouco mas temos o retináculo superior dos extensores o retináculo inferior dos músculos extensores aqui o retináculo superior dos músculos fibulares e o retináculo inferior dos músculos fibulares então superior dos extensores inferior dos extensores superior dos fibulares e inferior dos fibulares. Quanto aos nervos e vasos nós temos o nervo tibial o único nervo do compartimento posterior da perna a artéria poplitea que vai dar origem à artéria tibial anterior que perfura a membrana interócea e vai em direção ao compartimento anterior da perna a artéria tibial posterior que ela vai correr medialmente e próxima ao nervo tibial e a artéria fibular que vai correr lateralmente. A artéria tibial anterior ela vai dar origem à artéria dorsal do pé nós vamos ver isso daqui a pouco no dorso do pé nós temos o nervo fibular comum que vai fazer uma volta ele vai circundar o colo da fíbula dando origem ao nervo fibular profundo e ao nervo fibular superficial o nervo fibular superficial vai dar origem ao cutano dorsal medial do pé e ao cutano dorsal intermédio do pé o nervo fibular comum ele vai dar origem a um ramo medial que vai ser sensitivo no espaço interdigital entre o primeiro e o segundo dedo e o ramo lateral que vai fazer a inervação dos músculos mais superficiais aqui do dorso do pé. Quanto às veias superficiais nós temos a veia safena magna que vai ter origem na extremidade medial do arco venoso dorsal do pé acende anteriormente a uma lula medial corre na face medial da perna na face medial da coxa para então desembocar na veia femoral perfurando o hiato safeno. O nervo safeno acompanha a veia safena magna principalmente aqui na região do maléu lateral. Então a gente consegue ver na região da perna na região do maléu lateral o nervo safeno acompanhando a veia safena magna. Já a veia safena parva ela vai ser acompanhada pelo nervo sural. O nervo sural a gente lembra lá ele é formado pelo nervo cutâneo medial da sura que estava vindo lá do nervo tibial e o nervo comunicante fibular que veio do cutâneo lateral da sura. Então o cutâneo lateral da sura emite o comunicante fibular que se une ao nervo cutâneo medial da sura para então formar o nervo sural. O nervo sural acompanha a veia safena parva posteriormente ao maléu lateral. A veia safena parva ela tem origem na extremidade lateral do arco venoso dorsal do pé acende no centro acende no terço intermédio aqui da perna para então desembocar lá na fossa poplitea ela desemboca na veia poplitea. Então a veia safena parva desemboca na veia poplitea veia safena magna vai desembocar lá na veia femoral. Falando sobre o tornozelo e o pé começando pelos ossos do pé nós temos aqui o talus se articulando com a tíbia depois nós temos o calcâneo inferiormente ao talus vai esse ponto de inserção que tem no calcâneo o navicular anteriormente ao talus e aí nós vamos ter cuneiforme lateral perdão cuneiforme medial cuneiforme intermédio cuneiforme lateral e o cuboide. Nós temos os metatarsos assim como nós temos os metacarpos lá nos membros superiores e por fim as falanges. Só a diferença é que aqui na primeira no primeiro dedo no halox eu vou ter apenas a falange proximal e a falange distal. Quanto aos retináculos nós vamos ter o retináculo superior dos extensores que vai desde da fíbula até a tíbia o retináculo inferior dos extensores que tem esse formato de Y ele começa lá no calcâneo e ele se bifurca em maléolo medial e tuberosidade do navicular. Então olha só ele vai aqui para o maléolo medial e para a tuberosidade do navicular. Esse é o retináculo inferior dos extensores. O retináculo dos flexores vai desde o maléolo medial até o calcâneo e o retináculo superior dos fibulares vai desde o calcâneo até o maléolo lateral. O retináculo inferior dos fibulares ele é uma parte do retináculo inferior dos extensores. Então ele vai pegar aqui uma parte desde o calcâneo até uma parte do retináculo superior dos extensores. Então RSE é o retináculo superior dos extensores. Uma parte desse retináculo vai ser o retináculo inferior dos fibulares. O túnel do tarso ele vai aqui está entre o calcâneo e o retináculo dos flexores. Qual que vai ser o conteúdo desse túnel? Nós vamos ter músculo tibial posterior músculo flexor longo dos dedos e o músculo flexor longo do álux além do feixe vasto nervoso com artéria tibial posterior e nervo tibial. Se eu tiver algum comprometimento nessa região alguma inflamação desses tendões eu posso ter a síndrome do túnel do tarso assim como eu tinha a síndrome do túnel do carbo. O principal sintoma que nós temos aqui nessa síndrome é dor ou parestesia na região plantar com piora noturna. No dorso do pé nós temos os tendões do extensor longo dos dedos então o extensor longo do álux e aqui também o extensor longo dos dedos. Nós temos o extensor curto dos dedos que vai em direção dos dedos de 2 a 5 a gente consegue ver o ventre deles aqui no dorso do pé e consegue ver o extensor curto do álux também indo em direção ao álux. Aqui a gente consegue perceber antes de passar o tendão do tibial anterior indo em direção ao cuneiforme medial. Na planta do pé eu vou ter a poneurose plantar e aí em esporte de alto impacto como corrida salto eu posso ter facite plantar eu vou ter os músculos intrínsecos então aqui eu vou ter o flexor curto dos dedos aqui o abdutor do álux aqui o abdutor do dedo mínimo aqui o flexor curto do dedo mínimo e aqui o adutor o adutor do álux. Mais profundamente eu ainda tenho o tendão dos músculos longos então o tendão do músculo flexor longo dos dedos depois o tendão do músculo flexor longo do álux e aí depois eu vou ter aqui o flexor curto do álux e o quadrado plantar que sai do calcâneo e vai se inserir justamente no tendão do flexor longo dos dedos ele não vai ter uma inserção óssea. Quanto aos nervos e vasos a artéria tibial posterior e o nervo tibial eles vão ter um caminho muito parecido a artéria tibial posterior ela vai se bifurcar em artéria plantar lateral e artéria plantar medial e o nervo tibial mesma coisa em nervo plantar lateral e nervo plantar medial aqui assim como nos membros superiores eu vou ter um arco plantar profundo que vai ser a junção da artéria plantar lateral com a artéria plantar profunda aqui a gente não vê a artéria plantar profunda porque ela vai sair lá da artéria dorsal do pé então a artéria dorsal do pé emite a plantar profunda e se une ao plantar lateral para formar o arco plantar profundo o nervo tibial como eu falei se bifurca em nervo plantar lateral e nervo plantar medial a artéria tibial dorsal do pé que veio lá é uma continuação da artéria tibial anterior ela emite a artéria arqueada e vai formar o arco dorsal do pé com a artéria arqueada e a artéria tarsal lateral que também sai da artéria dorsal do pé a gente não está vendo aqui a artéria tarsal lateral mas a artéria tarsal lateral com a artéria arqueada forma o arco dorsal do pé o nervo tibular profundo como eu falei ele se bifurca em ramo lateral e ramo medial ramo medial sensitivo aqui no espaço interdigital entre o primeiro e o segundo dedo que vai ser motor aqui no extensor curto dos dedos e o extensor curto do álux o nervo fibular superficial ele vai emitir o cutâneo dorsal intermédio do pé e o cutâneo dorsal medial do pé ambos sensitivos e por fim nós temos o cutâneo lateral do pé aqui bem lateral bem na margem do quinto dedo e vem lá do nervo sural é isso que eu queria trazer na aula de hoje quaisquer dúvidas deixem nos comentários e até a próxima e aí